Não, mas uma coisa que a gente tava falando antes também, de bagulho de idade. A gente que era mais novo, porra, eu vi um cara de 30 anos e eu falava, nossa. Tá velho. Tá velho. Hoje em dia eu com 30 eu falo, meu parceiro, tô na melhor fase. Olhava um cara de 40, bicho, era um tio, meu tio, né, 40 anos, um senhor. Cansado. Eu tô chegando nos 40, cara. E você não sente que você tá, tipo, nossa, tô bem pra caramba. Eu sinto. Eu sinto que eu tô muito bem. Eu não sinto ter a idade que eu tenho. Isso é bom, né? É, eu tenho a impressão que eu tenho uns 50 já. É tanta dor na coluna, né? Eu achei que ele ia mandar uma parada mó da hora. Tô bem, vai caramba. Caralho. Não, depois dos 30, as costas começam a... A minha foi depois dos 130. A minha também. Que as costas começaram a pegar. O joelho. Joelho, só Jesus na calma. Eu não congratulations. Eu, eu sou fúi lá. Eu, eu sou chore. Eu, eu sou um domingo. Tchau, tchau.